E recebemos aqui no nosso estúdio, né? Vocês já sabem, a Joyce Honório, síndica gestora profissional, que sempre traz muitas dicas pra gente ficar atento, tanto quem é morador quanto quem é síndico, né? Muito bom. Joyce, boa tarde, obrigada mais uma vez por ter vindo. Hoje o Noel Caleb está se recuperando da voz. Gente, aqui na TV está todo mundo assim, com a voz, com essa mudança de tempo, está difícil. E hoje tem debate, então ele não está presente, mas eu vou conversar contigo hoje. Mas é condomínio, né, Juliana? Mora em condomínio também, então sabe um pouquinho dessa vivência, né? Claro, com certeza. A gente estava, inclusive, aqui conversando um pouquinho, trocando umas figurinhas sobre esse assunto. Gente, hoje a gente vai falar sobre obras recreativas no condomínio. Joyce, as áreas de lazer, elas são consideradas, né, áreas comuns. Como utilizar esses espaços? O que o morador tem direito? Por exemplo, tem uma obra ali acontecendo. Eu sou moradora e eu acho que não é importante. Eu tenho o direito de opinar, não tenho? Como é que funciona? Muito bem, Ju. Então, para você síndico aí, você morador do seu condomínio. O síndico vai lá e leva para uma assembleia uma obra de revitalização de um playground, de uma quadra, de um parquinho. E você não tem criança, você não utiliza esse espaço, você acha que você não precisa aprovar, que isso para você não é viável. Mas a valorização do imóvel, ela é para um todo. A partir do momento, Juliana, que eu vou morar num condomínio, eu tenho que entender que essa área comum valoriza o meu empreendimento. Eu sou a proprietária desse imóvel, mesmo que eu não utilize. Se eu tenho uma piscina no meu condomínio e eu não tomo banho de piscina, não uso a piscina, quer dizer que o síndico não vai precisar tratar a piscina, o síndico não vai precisar fazer a manutenção? Não. Muito pelo contrário. E essas obras, elas, além de valorizarem, fazem com que as pessoas tenham uma interação dentro do condomínio. Todos podem utilizar. Dentro de cada regimento interno de cada condomínio existem regras como assim na sociedade, como a gente falava, sobre cachorro, sobre outras demandas. As regras de cada espaço têm que ser seguidas por todo, indiferente se eu uso ou eu não uso esse espaço. Isso é uma coisa, é uma demanda bem comum e que muitas das vezes traz uma dificuldade de gestão para alguns síndicos na hora de passar isso para os moradores, que tem aquele morador que não concorda, ele acha que isso é inviável. Uma pergunta também bem importante é a seguinte, além do hall de entrada, tem também o corredor ali, onde tem os apartamentos. Muitas pessoas fazem obras, né? Querem colocar sua planta, colocar madeira, né? Fazer o que puder para deixar mais bonito. Isso pode ou não pode? Não pode. Muito boa essa pergunta, sabe por quê? Corredor, ele não é privativo. Ele é uma área comum e tem uma coisa, gente, é rota de fuga em caso de evacuação de prédio. Então, hoje, quando o bombeiro vai fazer uma vistoria, esse corredor tem que estar livre. Outra coisa é a alteração de fachada. Todas as portas dos empreendimentos são iguais, mas eu chego lá, comprei meu apartamento e quero trocar a minha porta, Juliane. Quero colocar um vaso lá que vai ocupar metade do meu corredor, que o vizinho mal consegue sair da porta do apartamento dele para fazer a passagem. Não pode, gente. Corredor é considerado área comum. Toda alteração ou é todo empreendimento faz a mesma coisa, se for para trocar a cor do corredor, a cor da porta ou ninguém pode mexer. Ah, mas é a minha porta. Mas você divide ela com mais dois moradores no andar, três, quatro, dependendo da quantidade de apartamentos que tenham no andar e sem contar que o empreendimento é um coletivo. E, por exemplo, a minha filha foi lá e quebrou algo do parquinho do prédio, o que pode acontecer com as famílias. De que responsabilidade de arcar por esse gasto? Sua. Minha filha foi lá, causou um dano a um patrimônio coletivo, foi comprovado que foi a minha filha. Não foi por causa de falta de manutenção do empreendimento, que também tem muita coisa a ver com isso. Às vezes o empreendimento está lá quatro, cinco anos, sem ninguém olhar, sem ninguém analisar, sem ninguém fazer a manutenção. A criança foi lá, botou o pé na madeira, a madeira quebrou, podre, responsabilidade de condomínio. Agora ela foi lá, fez um ato de vandalismo, quebrou um balanço, quebrou um escorregador. A responsabilidade é do pai e da mãe. Encarcarem com esse dano, além do mais, dependendo da situação, o síndico pode aplicar uma multa, uma penalidade. Por quê? Porque isso vai estar depreciando um patrimônio que é o patrimônio seu aí. Não é só o meu, mas é o do meu vizinho e de toda essa comunidade que é essas pessoas que moram no condomínio. E, por exemplo, tem alguma mudança em uma área comum, uma reforma? E eu não concordo, eu sou a moradora que sou contra, né? Como é que fica essa situação? Vai ter uma assembleia depois para decidir? Antes da obra, a assembleia é executada. Foi aprovado, maioria presente em assembleia aprovou, infelizmente você vai ter que aceitar. Essa é a questão de viver em comunidade. Condomínio é isso, nem sempre a minha vontade vai ser valorizada. E hoje, gente, a gente tem um podcast especial onde a gente vai falar sobre isso. O que o esporte pode trazer para você aí no seu condomínio, seja você criança, seja você adolescente, seja você um idoso que quer praticar, ou um jovem também, que queira praticar exercícios físicos, praticar esportes dentro do condomínio, até onde vai o seu limite? As obras que o síndico quer executar, até onde ele pode ir? Como ele deve proceder? O que ele tem que analisar? Qual a norma técnica que ele tem que pensar antes de fazer uma obra? E no que ele vai trazer para o condomínio? Tudo isso a gente vai falar hoje no nosso podcast, às 20 horas e com um convidado especial.